Foi por mim que morresse Jesus Redentor Por amor para dar-me a fé Tem Deus que me livra do mal, ó Senhor E conserva-me sempre de pé Ao Cordeiro de Deus sempre glória dai Pois o céu veio para salvar Como um salvador sempre exaltai Pelas bênçãos que me fazem Pelo Teu sacrifício Jesus, Redentor, me abrisse o caminho do céu Dos pecados lavaste minha alma, Senhor Comunhão tenho agora com Deus Ao Cordeiro de Deus sempre glória darei Pois o céu veio para salvar Ao meu irmão, Salvador, sempre exaltarei Pelas bênçãos que me faz gozar Oh, Jesus, por Teu ato sublime de amor Me trouxeste, Deus, perdão Levarás minha alma ao mar de esplendor Onde receberei guarda Ao Cordeiro de Deus sempre glória darei Pois o céu veio para salvar Ao meu bom Salvador Sempre exaltarei Pelas bênçãos que me faz gozar Querida, amor, 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 amor E o céu veio para salvar